Eu não espero nada Mas eu não tenho mais o que dizer A não ser que me cansei de tudo Que não espero nada de ninguém Nada vale um amor estéreo Nada vale lutar contra o que eu não sei Nada vale ter a primavera Em desertos onde eu nunca plantei Eu já não sei o que é olhar além No horizonte escuro posso me perder De você Pois na verdade meu riso é loucura E a certeza um outro assunto Pode escrever Eu já usei todos Meus artes finços Gastei meus altos lenços De papel E sobre tudo Que eu tenho dito Quem rir por último é Quem rir melhor Nada vale um amor estéreo Nada vale lutar contra o que eu não sei Nada vale lutar contra o que eu não sei Nada vale lutar contra o que eu não sei De você Pois na verdade meu riso é loucura E a certeza um outro assunto Pode escrever É... É... Legenda Adriana Zanotto Daqui fico imaginando O que vocês estão tramando Enquanto engasgo, engulo, três vale uns de dez E vago em pesado sonho Em sonhos que vão passando Que tomam conta de tudo ao meu redor Será que eu deixei a porta aberta? Não, não quero ter Na boca o gosto do teu veneno Não, não vou viver Ação preste-se mundo pequeno Não sei se estou sozinho Seguindo esse caminho Nem sei o que me trouxe até aqui Cansado Busco sentido É triste Mas sigo rindo Apodrecendo com o mundo ao meu redor Será que eu deixei A porta fechada? A porta fechada David Bener Oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As curvas deslizam. É um conto de fadas. Ei, João, você já andou. Às altas madrugadas. Em busca de pistas que descem pra ti. A grande sacada. Ei, João, você parece. Desapontado comigo. Preste atenção em nós dois. Quem representa perigo. Meu irmão, você parece. Tão destemido. Você deu certo e eu confesso não. Aprender com isso. Meu irmão. Essa história de vencer na vida é Morrer todo dia um pouco depois do Tiro de partida. Ei, João. O entusiasmo É o combustível da vida Prozac, um gole de conhaque Ajuda a achar a saída Ei, João, você saiu Deixou sua arma em casa Será que preciso de uma Pra resolver a parada? Ei, João, você é esperto Isso é inteligente Você dá jeito em tudo Você passa na frente Ei, João, que original É sua namorada A minha custou muito menos Será que ela é falsa? Meu irmão Você parece Tão destemido Você deu certo e eu confesso não Aprender com isso Meu irmão Eu lhe pergunto No que acredito Você acerta Se cala, pois Talvez eu minta Ei, João Brother Mano, camarada Ei, João Sarta fora Eu lhe pergunto Não mande, não quero Acho que quis Mas sou sempre o mesmo Lamentando Quando estrelas caem Ou trilhos perdem o rumo Eu presumo Coincidência Vidas no ponte Incidentes ocidentais O vento não sopra mais O que há de tão estranho Nessa guerra Nessa guerra Ser a terra Que já não Nos quer mais Ser a terra Que já não Nos quer mais Dificilmente Será guerra Que já não nos quer mais Será guerra Que já não Nos quer mais O que é isso? 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 Talvez não seja essa canção Que venham Que venham poder explicar As coisas que guardo em meu peito Que às vezes é melhor calar Ou Ficam revirando tudo Morinhos que não vão parar Reviram, não descansam nunca Não quebram, mudam de lugar Não Não olham pros lados Não tapam os ouvidos Não fecham os olhos Não perdem os sentidos Não falam com estranhos Não ligam pros genidos Não abrem sua boca Não perdem o juízo Não Talvez eu nem seja o mesmo Fantasma já habita em mim Aranhas teçam em minhas ideias Alheio pra onde seguir Alheio pra onde seguir Oh, oh, oh Que eu seja realmente um tolo Atado na mão da razão Que rouba da vida e respeita As placas que lhe dizem não Não, não, não Não, não Não olhe pros lados Não tape os ouvidos Não feche seus olhos Não perca os sentidos Não fale com estranhos Não ligue pros genidos Não abra sua boca Não perca seu juízo Não Não diga Não Não Legenda Adriana Zanotto 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 Tem tão cansado Você procura Uma resposta Uma resposta pra lhe convencer Boa, 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 companheira, para os seus dias tristes, alegrar, tudo bem, eu não vou fazer, meu Black Mary efervescer, você não tem esse poder, só é bastante sobre mim, você não tem esse poder, governing sobre mim você não tem esse poder, eu não vai fazer, tudo bem eu não tem esse poder, eu não vou deixar, eu não vejo, eu não vou deixar, bom, eu blev, eu ser feliz por medo de errar, você não tem esse poder, você não tem esse poder Sobre mim, sobre mim Sobre mim, sobre mim Te olho tão profundamente Os meus olhos não mentem Não pretendo ser enganado Existem mais de mil alvos Mas o meu é você Eu não sei dizer que te quero Mas porém pode me perceber Olho a olho simples e certo De que simplesmente Se for dormir Sonharei com você Imaginarei de montadas Nessa vida ao longo da estrada Sob o céu e o clarão do luar Sob o clarão do luar Teus olhos Sob o clarão do luar Teus olhos Sonharei com você Sonharei com você Sonharei com você Sob o clarão do luar E aí 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 Esquiva o corpo A bala passa e abre Espaço dentro onde não há nada Mas se a casa esvarei esse corpo Hás um hombra muerto Exista forma absurda deriva Na agonia louca em querer vencer Sem perceber as flores E o brilho das cores A viver de amores vãos Se esquecendo então A morrer de amor então Se esquecendo então A viver de amores vãos Se esquecendo então A morrer de amor então Se esquecendo em vão Se esquecendo então A morrer de amor então Se esquecendo então A morrer de amor então Se esquecendo então A morrer de amor então Se esquecendo em vão Se esquecendo então A morrer de amor então Se esquecendo em vão Que é a alma Da vida em muertos 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 En vida Que é a alma Da vida em muertos Muertos A morrer de amor então Em vida Se esquecendo então A morrer de amor então Se esquecendo então Na distância, no compasso A dissonância, o horizonte se abrindo Vejo o mundo, nosso mundo, em outro mundo Perecer Tranca as portas de crianças quase mortas No silêncio que machuca e que nos corta Mexe em medos que guardamos por aí Voltos leves tempestades Na janela é o teu rosto, nas sombras Da luz das velas reconheço que é importante A gente amar Não se assuste gente grande Sente medo de segredo, solidão Não ter dinheiro de doenças, de assalto E de morrer Folhas mortas por outono, tão recente A denúncia que declara Um silêncio a que vejo e não consigo acreditar Sonho sempre E a vida vai seguindo E o teu sorriso abrindo Entre um jardim sem flor Sonho sempre Sonho sempre E a vida vai passando Revela que outros planos Minha guerra é por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Cada criatura nos desvia de Deus A incerteza de nossos caminhos Atormentou-nos durante toda a vida Que te direi? Toda escolha é assustadora quando nela se pensa Onde quer que vais Não poderás encontrar senão Deus Deus, dizia Menoc É o que está à nossa frente Natanael Tudo olharás de passagem Mas não te deterás em nenhum lugar Convence-te De que só Deus não é provisório Que a importância Esteja em teu olhar Não na coisa olhada Pois Em verdade te digo, Natanael Cada desejo me enriqueceu Mais do que A posse sempre falsa Do próprio objeto de meu desejo Não há simpatia, Natanael O amor Agir sem julgar se a ação é boa ou má Amar Sem se preocupar se é o bem Ou o mal Ou o mal Excelente Vai cantar a nossa música O amor O amor é amor sempre No atalho ou na estrada No olhar para o mundo No fundo da alma Um homem ou homem sempre Mesmo se pede a calma Quando pede perdão cai no chão De gritar perde a fala Hoje e sempre Quero contar Com você hoje e sempre Que me ensinou A perder Hoje e sempre Quero contar Com você hoje e sempre Que me ensinou A vencer Vida é vida sempre E o mundo agirá Tão incerto Pessoas Urgentes pra amar Sonho é sonho sempre A fé os mantém vivos São crianças crescendo Sem temer o perigo Hoje e sempre Hoje e sempre Quero contar Com você hoje e sempre Que me ensinou A perder Hoje e sempre Quero contar Com você hoje e sempre Que me ensinou A vencer A vencer A vencer Olha o primeiro céu Que só raiou Que lançou luz na destruição Olha o primeiro azul O homem sonhou E com a flor a brilha Seu olha o primeiro céu Que só raiou Que lançou luz na destruição Olha o primeiro céu Que o homem sonhou E com a flor a brilha Me deu Queça ou a brilha Olha o segundo céu Que o homem sonhou Que o homem sonhou Que o homem sonhou O que é isso?